Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas comprinhas de Black Friday. Eu fiz uma comprinha na Época Cosméticos e uma na loja da Melissa, no site. E até coloquei uma enquete lá no Instagram pra vocês, perguntando se vocês desejavam que eu fizesse um vídeo somente de Época Cosméticos ou se podia juntar os dois e a maioria voltou que podia juntar, tá bom? Enquanto eu falo, eu vou tirando aqui da caixa, pra vocês não ficarem olhando pra uma caixa de papelão, que é chato, né? Essa aqui, gente, é minha segunda compra no site da Época Cosméticos. Pra quem já assistiu um vídeo da minha primeira comprinha lá, sabe que a compra não foi uma experiência tão boa, tão positiva. Eu havia comprado um produto de cabelo que não foi tão bom e também eu havia feito a compra pra participar da oferta. Era uma promoção, na verdade, lá. Você fazia uma compra, acho que acima de R$99,00, e ganhava 10 amostras. Mas essas 10 amostras, nem todas eram de fato amostras de perfume líquido mesmo. E daí eram tipo assim, fitinha, sabe fitinha que tem na revista da Natura, da Boticário, que a gente puxa? Era isso, daí eu fiquei bem decepcionada, porque era uma fita olfativa e não o flaconete de perfume líquido mesmo, né? Pra gente aplicar. E daí eu fiz uma reclamação e eles falaram assim, ah, desculpa, tal, não sei o que, quando você fizer a próxima compra, a gente vai colocar um mimo pra você. Daí, quando eu fui fechar essa compra aqui, porque vocês vão ver que são produtos que eu estava querendo, quando eu fui fechar a compra não apareceu mimo nenhum. Aí eu falei, ai, caramba, e agora? Mas mesmo assim, fechei a compra e eles enviaram sim o mimo pra mim, vou falar aqui qual desses produtos que é o mimo. Então, eu queria aqui parabenizar e agradecer a Época Cosméticos, porque eles ouviram o consumidor e eu acho isso muito importante. Não é que eu desisto da loja pra sempre, mas se a loja reconhece e tal, tranquilo, assim, dou uma nova chance, não tem problema. Então, parabenizo aqui a Época, porque eles foram muito profissionais e cumpriram com a palavra deles nesse segundo momento, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu comecei a compra por conta do meu queridinho Biore. Pra quem assistiu meu vídeo de compras da Black Friday do ano passado, viu que eu comprei o Biore também. E assim, o Biore... Nossa, minha voz falhou aqui. Eu acostumei já a usar o Biore, que é um cleansing oil, né? Ele é um demaquilante em óleo. Minha pele oleosa, eu falei, capaz que eu vou aderir esse negócio de demaquilante em óleo, minha pele vai ficar pior ainda. Mas, gente, a fórmula dele é super legal, porque ele derrete a maquiagem. É claro que assim, quando a maquiagem tá mais pesada, eu tenho que fazer, tipo assim, umas duas, três aplicações pra ele remover tudo, mas deixa a pele muito limpinha. Maquiagem do olho, tudo certo. Acho que vai depender aí do nível de maquiagem que você tá, basta você aplicar outras vezes que ele vai limpando, né? Até tirar tudo e você ficar satisfeita. Mas assim, eu acho que esse já é o meu terceiro e quarto frasco do Biore, sem falar refil. Eu já comprei refil nesse meio tempo. Então, eu comecei a compra pelo Biore. Esse aqui é o completo de 230ml. Olha só, 230ml. O refil não compensa geralmente, porque o refil, ele não chega a 230ml. Então, às vezes, o preço do refil tá quase o mesmo preço do completo, só que o completo vem mais. Então, eu comprei o completo e tava saindo a 66,50. Às vezes, assim, gente, nessa compra toda, vocês podem falar assim, Ah, Tamires, mas tal produto tava mais barato na Sephora ou na Beauty Box e tal. Mas eu, quando eu vou fazer compra nesse site de maquiagem, coisas importadas e tal, vocês sabem que geralmente eles dão um incentivo, um brinde, um cupom, quando você atinge valor alto. Então, a minha compra, eu ganhei um brinde aqui por conta de ter atingido 300 reais. Deu 303, eu cravei ali pra não passar muito dos 300, né? Então, eu prefiro focar numa loja só quando eu vou fazer esse tipo de compra. Então, eu comprei um Biore aqui e o outro tá aqui, ó, no plastiquinho. Vou até deixar aqui, porque, claro, eu não vou usar dois de uma vez só, tá bom? Então, daí, gente, o Mimo, que eles me enviaram por conta desse problema que eu tive no começo do ano com essa compra das amostras, eles me enviaram essa Necessaire que eu achei maravilhosa. Olha só, os produtos que estão aqui dentro não, tá? Essas aqui foram que eu comprei, mas eu guardei dentro da Necessaire já. Isso aqui é uma Necessaire rosinha bebê, uma graça, tem um acabamento super bom. O material é tipo um couro sintético grossinho, sabe? E aqui tem os puxadores, deixa eu escurecer um pouquinho o vídeo. Tem dois puxadores pra gente abrir bem a Necessaire com bastante vontade mesmo, sabe? De você deixar a Necessaire bem, assim, é bem fácil pra você pegar os seus produtos. Então, essa foi a Necessaire que eles me enviaram e vamos aos produtinhos que eu comprei que estão aqui dentro. Eu comprei, gente, porque minha amiga Dani, minha amiga de infância, uma vez ela comentou que essas ampolas da L'Oreal são muito boas. Eu compro, gente, assim, não é que eu compro uma louca, consumista, sem olhar. Não é, mas ela falou que é boa, então, assim, eu não reparei muito no tipo dessa ampola. E aqui essa ampola tá escrito Power Dose Color. Cabelos coloridos com enxague, né? Você vai enxaguar aqui. Então, assim, meu cabelo é loiro, tingido, mas não usa o tinto. Então, eu fiquei um pouco na dúvida, mas como a ampola é branca, eu acredito que não vai dar problema usar no meu loiro, porque o meu cabeleireiro falou assim, Tamires, tome cuidado com máscara vermelha, com máscara verde, máscaras que vêm com uma cor alegre, né, por virgem, mas só que com o loiro pode acontecer de manchar. O meu cabelo é muito difícil manchar, eu posso tacar o produto mais roxo possível. Eu já usei aqueles matizadores roxo quase preto e meu cabelo voltava amarelo ainda. Então, ele é bem difícil de pigmentar, assim. Mas, na dúvida, a ampola é clarinha, branquinha, então acho que não vai dar problema nenhum. E eu quero usar essas ampolas pra fazer aquela hidratação, sabe? Quando a gente lava o cabelo, depois faz uma hidratação enluvando, mexa por mexa, depois coloca uma toca térmica, fica igual um ET passando pela casa, torce pra campainha, pra ninguém tocar aqui o interfone do prédio, né? A gente fica assim. E deixa ali o cabelo pra hidratar. Então, eu pretendo usar dessa maneira. E eu paguei em cada vitamina... Ai, foi R$29,00 as duas. Mas que seja uma conta básica, como eu já falei, quando eu dou o play aqui, eu esqueço a matemática. É coisa de R$14,50, acho que é isso aí, tá? Eu sei fazer conta, gente. Aqui no vídeo, vocês não têm noção. Foge português, foge matemática. E vamos lá. Gente, o que dizer dessas canetas de Dona Mari Saad, que eu sou fã? Meu Deus. Eu vi lá, que assim, eu paguei mais caro nessas benditas dessas canetas delineadoras dela. Eu comprei duas verdes, nessa outra compra da época, inclusive. Eu comprei duas verdes e eu amei. Eu uso pra trabalhar. Tudo bem que eu evito coçar o olho e tal, ficar mexendo. Mas, gente, esses dias mesmo, ficou assim, quase 12 horas. Desde a hora que eu fiz a maquiagem, até tudo, até eu chegar em casa, eu falei, caramba, não borrou, sabe? Mal carimbou na pálpebra de cima. Na pálpebra de cima é ótimo, né? Mas sabe quando o carimba fica aquele arquinho assim? Tipo, o delineador tá pra baixo e fica aquele arquinho pra cima? Mal ficou carimbadinho na pálpebra. Então, sim, as canetas são realmente muito boas. Quando eu comprei essas duas verdes, eu paguei mais caro, mas aí essa azul tava na oferta por 30 reais. Falei assim, ai, poxa, não vai dar. Eu vou ter que comprar. Inclusive, eu gravei um vídeo. Foi o vídeo da revista do Boticário e eu tava com o riscão azul na mão. Olha só, gente. Deixa eu dar um zoom que vocês... Vocês estão aqui pra ver cor, pra ver mesmo detalhes, né? Ó, essa aqui é a azul. A ponta dela, gente, consegue ser de cerda, ao mesmo tempo uniforme, sabe? Parece que as cerdas são todas juntinhas. Vamos lá. Eu vou tentar olhar na minha mão aqui, não sei o que eu tô gravando. Vocês estão vendo? Quando a gente pressiona, ela afunda. As cerdas, elas meio que se separam. Mas o traço fica muito uniforme. Ah, aqui tem uma pressãozinha, tá? Pra fechar, pra não secar a caneta. Tem que fechar muito bem. Olha só, gente. Essas canetas da Marissade, elas são um pouco metalizadas. E hiperpigmentadas. Sabe? Não fica aquele traço falhando. Já passei esse tipo de caneta em cima de maquiagem colorida, inclusive. No caso da verde, né? E assim, super pigmentado, cobriu super bem. Tem uma duração boa. Eu não sei custo-benefício, né? No sentido de quantos meses a caneta em si vai durar. Até que ela seque, até que acabe. Mas normalmente dura bastantinho. Eu achei melhor... Ah, melhor não. No mesmo nível de qualidade que a caneta Natura Una. Eu tenho a caneta preta e vocês sabem o quanto eu defendo aquela caneta. Eu achei no nível muito parecido. E eu não sei se é por conta de não ser preta, né? Mas eu achei que ela carimba menos do que a caneta da Natura. A caneta da Natura, se eu estivesse em um ambiente com muito calor, estiver transpirando, até mesmo a caneta da Natura Una dá uma carimbada. E essas da Marissade, eu achei que carimbou menos. Tá bom? Elas têm uma embalagem meio dourada, meio rose gold. Aqui no fundo, que atrás, tem uma etiquetinha azul. Então, só pra passar o nome certo. Que não tem. Pera aí. Ixi. Ai, gente. É a única azul que vai ter, tá? Deve ser blue, alguma coisa. Eu achei que ia ter aqui. Ah, deve ter na caixa, né? Vamos lá. Real blue, tá bom? Real blue pra quem quiser. Então, super recomendo. Vale muito a pena. Ainda da Marissade, eu lembro que assim, eu fico meio na dúvida, querendo comprar Marissade versus Bruna Tavares. Só que a gente sabe que quando lança, vem num preço assim, no coice, né? Os preços. Não que não vale a pena, de forma alguma. Super vale a pena. São tecnologias, embalagem, produtos diferenciados. São profissionais que entendem muito da fórmula que elas estão escolhendo aqui, ali, lá. Enfim, todos os produtos. Então, assim, são produtos que realmente valem o preço. Mas eu sei que, geralmente, depois que passa aquele boom do lançamento, quando vem alguma data comemorativa, alguma oferta, o preço baixa. Então, eu fiquei ali esperando o preço baixar. Então, eu comprei o blush da Marissa Ad. Olha só. Ele vem nessa embalagem mais durinha aqui. E o blush é esse aqui. É o Calm Blush. Era o único que tava com preço melhor. Eu não fazia questão, sabe? Tipo, a caneta eu tinha uma cor e que eu já sabia qual eu queria, assim, mais ou menos. Já o blush, pra mim, tanto faz. Eu achava todas as cores lindas, o que tivesse mais barato, mas enquanto eu ia pegar. Gente, eu só vou cobrir aqui, porque é espelho, tá bom? Então, o logo dela vai estar de coisa pra baixo. Pera aí. Vamos fazer direito, né? Vamos fazer direitinho, bonitinho, ó. Vamos dar um zoom, porque eu gosto que vocês visualizem os detalhes. Eu já utilizei o blush algumas vezes, mas mesmo assim o logo tá intacto ali, ó. É claro que eu não vim na força, né? Descabelando o pincel aqui, coitado do blush. Mas olha só. Esse blush, ele tem um marmorizado de rosa com... Tipo um acobreado, sabe? Um rosa, como se fosse um rosa quase violeta, cintilante, mesclado com acobreado. Na pele, é claro que eu fui com delicadeza. Mas eu achei que não pigmentou tanto, tipo... É... Como fala? Aquelas maquiagens de festa junina. Não ficou desse jeito, assim. Dá pra você construir, dá pra você ir fazendo uma maquiagem elegante. Aí, se você quiser marcar um pouco mais, você pode reaplicar. Mas eu achei até que suave. Dá pra controlar ele e fazer um blush bem bonito. E na pele, como eu fui bem sutil, eu achei que não ficou tanto esse metalizado. Mas eu vou arriscar um pouco mais, tá bom? Mas eu gostei bastante. Essa cor se chama Calm Blush. E foi... Eu não peguei o valor que era, tá? Eu peguei só o valor que eu paguei. No blush, eu paguei 42 reais. É um preço altinho, né? Pra um blush. Mas considerando o Mari Saad, eu já tenho a esponja dela. Tenho as canetas, né? Então, eu sei que é uma qualidade, um padrão de qualidade que vai se repetir. E aqui... Ai, meu Deus, eu não usei. Eu tô esperando aí. Eu acho que eu vou estrear ele. Ou no Natal, ou no Ano Novo. Não sei ainda. Mas, gente, de todos os batons da MAC que eu queria, só faltava esse aqui. Que é o Flat Out Fabulous. É um violeta... Às vezes parece que puxa pro rosa, às vezes parece que puxa pro roxo e tal. Eu já vi muita gente usando, muita blogueira usando. E eu falava assim, uau, que batom maravilhoso. E a da linha Retromate, que é a mesma textura do Ruby Woo. E eu gosto muito da textura do Ruby Woo, principalmente quando eu vou usar com máscara. Claro que dá dó, né? Passar um batom vermelho lindo daquele e botar máscara. Não no sentido que eu não quero usar máscara, tá? Mas que quando eu vou usar máscara, às vezes eu deixo de usar um batonzão espetacular, porque vai tampar. Tô falante, né, gente? E daí, eu falei assim, caramba, eu quero muito esse batom. Inclusive, quando eu fui ao Paraguai, tinha uma loja que tinha um batom SMAC na oferta, mas eu não comprei. Porque eu fui fiel. Falei assim, não, eu quero o Flat Out Fabulous. E enquanto eu não comprar ele, eu não vou ficar comprando outros só pra dizer que eu comprei, sabe? Vamos lá ver a cor dele. Zeradíssimo. Ele vem com uma pontinha meio que raspada. Não fui eu, tá? Veio assim, mas não me incomodei. Ó. Eu vou escurecer um pouquinho pra vocês verem a cor real. Mais ainda. Ó, a cor da bala é exatamente essa que vocês estão vendo. Não sei se ficou um pouquinho escuro aí, mas é exatamente essa a cor da bala. Ó. Ele é como se fosse um... Um rosa queim... Não é rosa queimado. É um rosa que puxa pro violeta. Acho que seria um violeta, sabe? Que dependendo, puxa até pro roxo, mas não aquele roxo com preto. Roxão dark. Ai, gente, é um batom lindo. Ele é um batom poderoso. Eu fico imaginando... Eu usando esse batom assim, sabe? No look da hora, sabe? Ai, gente. Poxa. Eu não tô conseguindo explicar, assim. Mas eu acho um batom único. Eu não tenho nenhuma cor exatamente igual a essa. E geralmente os batons da MAC, quando são mate, a cor da bala é a cor que vai ficar nos lábios mesmo. Quando é batom mais aguado, aí vai ficar mais ralinha a cor, né? Mas esse aqui provavelmente vai ficar perfeitamente essa cor. Ainda mais pelas fotos que eu já vi. Vocês sabem que eu sou meio doida em questão de estrear perfume, estrear batom. Então, eu tô aqui na curiosidade pra usar, mas ainda não usei. Então, peço desculpas, mas eu não vou fazer o watch aqui, swatch, sei lá como é que fala. Pra não estragar a bala, porque eu queria estrear mesmo no Natal ou no Ano Novo, tá bom? Mas olha só, esse aqui, retromate, tá bom? E não tava muito baratinho o batom da MAC, mas assim, como eu queria uma cor específica, não dava pra ficar pesquisando. Era meio que o valor que tivesse ali. E nele eu paguei 69,30. Inclusive, lá no Paraguai tava mais caro, tá? Batons da MAC fora da oferta, eu acho que tavam 18 dólares lá, se eu não me engano. Ah, nesse céu eu já mostrei. E agora eu vou mostrar. Isso aqui nunca tive. Chiquérrimo. Como eu fiz 300 reais, eu comprei 300 reais no site da época. Olha o estado que eu apresento o negócio. Parece um pedaço de pano, né? Mas vamos lá. Como eu fiz 300 reais, tava tendo uma oferta lá aqui, gastando acima de 300 reais, eu poderia escolher um brinde da época cosméticos. Tinha mochila, essa necessaire tava lá na lista, tinha uma outra bolsinha. O que mais que tinha? Não lembro. Mas enfim, você podia escolher um produto. Eu falei assim, poxa, de toda essa lista aí, o único que eu acho que eu não tenho mesmo, é um hobby, um roupão, um negócio chique desse aqui, ó. Ele é de cetim, parece ser bem fininho, tem que tomar cuidado pra não rasgar. Minha mãe é costureira, né? E assim, eu vejo ela falando de cetim, mas eu acho que tem variações de cetim ainda. Tem alguns que tem, acho que tem um pouquinho de laicre. Esse aqui não tem não, ele é bem rígido, assim, de tentar esticar. Aqui vem o logo da época. Ele é bem fino, tá? Bem, meio transparente assim. Não sei nem como é que eu uso isso aqui. Não sei mesmo. Eu vejo o pessoal na novela usando, assim, quando chega alguém à noite, vai a mulher lá, com os rolinhos na cabeça, abre a porta, e se cobra um pouco, assim, com o seu orobi, e vai atender a porta. Enfim. Aqui, gente, vem só um negocinho pra passar o cintinho aqui, mas você fecha e a cintura aí em você, tá bom? Então, eu fiquei bem feliz. Eu acho que eu escolhi bem o brinche que eu queria, porque eu não tinha, então... Eu gosto de fazer uma compra consciente, sabe? Realmente, coisas que eu tô precisando, ou coisas que eu vou usar. E eu acho que esse roupão, o robe aqui, que eu tô falando errado, eu sei que vocês vão me corrigir aí, mas eu acho que eu vou usar, tá bom? Então, essa comprinha toda aqui da época, com os brindes, totalizou R$303,30, tá bom? E aqui, enquanto eu vou pegando as coisinhas da Melissa, os sapatos da Melissa pra mostrar a vocês, queria dar uma super dica pra você, que assim como eu, adoro fazer uma comprinha pela internet, te dou a dica do site Cuponomia. Gente, o Cuponomia é uma plataforma que tem uma série de lojas parceiras, vários e-commerce parceiros lá, e daí, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link, tá bom? Se você ainda não é cadastrado no Cuponomia, eu vou deixar o link aqui, e daí você pode clicar na descrição do vídeo, tem uma setinha assim pra baixo, você clica ali, procura o meu link do Cuponomia, vai estar escrito, você clicando no meu link e se cadastrando no Cuponomia, você já ganha na hora R$5,00 pra você, R$5,00 de saldo, que vai ficar lá no seu extrato do cashback do Cuponomia. Você atingindo um valor mínimo ali, você já consegue resgatar esses R$5,00 e joga pra sua conta, como se fosse um Pix, você faz como se fosse um Pix pra uma conta sua e ganha esses R$5,00. Então, corre, garantir, já faz seu cadastro, eu não sei até quando vai valer, então faz seu cadastro pra você já ganhar R$5,00, tá bom? Aí, beleza, fez ali o seu cadastro, entrou no site do Cuponomia, você pesquisa a loja que você quer fazer a compra, e geralmente, as lojas que estiverem lá vão ter uma porcentagem de cashback. O que significa isso? É uma porcentagem da sua compra que vai voltar em dinheiro pra você, tá bom? Então, tem loja que às vezes tá 2%, 3%, 4%, 3%, 4%, às vezes chega a 10% de cashback, dependendo da campanha, então super vale a pena você acompanhar lá pra você fazer a sua compra e resgatar a parte do valor que você comprou de volta. Sem falar que dentro do site, assim que você procurar a sua loja, você pode pesquisar quais cupons estão ativos, daí você vê as regrinhas do cupom pra ver se vai validar na sua sacola de compra, tá bom? Então, fica aí, super dica, se cadastra já pra você ganhar R$5,00 direto no seu extrato do Cuponomia, tá bom? E vamos lá, gente, vou começar aqui mostrando a minha comprinha na loja da Melissa. Eu gosto de Melissa, sou consumidora, já fiz, assim, muita compra inconsequente, comprei, não usei, vendi, nossa, meu marido já me deu um monte de Melissa que ele fala assim, eu não te adoro mais Melissa porque você vende, ela machuca seu pé e tal, eu fico nesse dilema. Mas eu sou apaixonada por Melissa, gente, as cores da Melissa são únicas, as parcerias que eles fazem, ah, eu sou apaixonada. Então, assim, hoje eu tenho mais responsabilidade, mais cuidado pra efetuar as compras e pra não ficar assim, ah, comprei só porque tava na oferta, só comprei porque eu tava ansiosa e me arrependi. Tento tomar mais cuidado, mas vamos lá. Deixa eu ver qual que é essa. Ah, essa aqui é de delicadeza, gente, isso aqui é em homenagem às minhas ratinhas, estrela e pate, vem uma em cada aqui. Vamos lá. Essa Melissa aqui eu nunca tinha experimentado na loja, mas daí tava na oferta lá no site, falei assim, bom, tem um baita de um cobertor ali na Melissa, deve ser confortável, né? Então, essa aqui eu confesso pra vocês que eu arrisquei mesmo, não tinha experimentado antes. O nome dessa Melissa é Fluffy Ryder, porque ela é em parceria com a Ryder, sabe? Aquela chinela, chinela da Ryder, então, em parceria. Gente, é uma Melissa, assim, antes de eu começar a mostrar ela e as outras até, eu sei que a maioria de vocês ou parte de vocês vai achar feio, vai achar extravagante. Minha mãe dá risada, eu chego lá, mostro pra ela dar risada, eu falo, tá, Melissa, que negócio feio, mas é a sua cara. Então, assim, são coisas peculiares mesmo, formato, cor, design diferenciado, eu super entendo que não são, não é um gosto tradicional, tá bom? Mas eu gosto de coisas diferenciadas, então eu fico feliz quando eu compro. Mas vamos lá. Essa Ryder aqui é como se fosse uma papete, a sola dela é bem maciazinha, bem fofinha, assim. A sola não, palmilha, desculpa, sei lá o que eu falei. E a sola dela mesmo é aquelas que entra pedrinha. A minha definição pra esse tipo de sola é, entra pedrinha, tá bom? Mas é bem de boa de andar, ela é bem uniforme, não fica, sabe, não fica amassando o seu pé pra um lado nem pro outro, fica bem uniforme. Ela tem aqui alças reguláveis, que é muito bom, por isso que eu me senti um pouco mais confortável pra fazer a compra pela internet sem ter experimentado antes. Então, aqui tem o velcro, ó, com o pelinho. Inclusive, o que fica em contato com o seu pé é pelinho também, não é só pra cima. A cor dela é um verdinho clarinho bem lindo, bem assim, fácil de combinar até. No site, inclusive, tinha outras cores, tinha preto, tinha uma rosinha, que eu fiquei, nossa, quase comprei, mas fui pra verdinha. Aqui também tem um outro velcro, olha só que fecha aqui. Na lateral, esse lado é vazio, ó, aqui é vazio, e aqui tem uma ligadura que liga ambas as partezinhas aqui, tá? Ai, que manchou. Eu não sei o que que eu faço com as melissas, que elas, às vezes, mancham assim, ó, porque essa aqui eu já usei. Eu não sei se é a calça jeans, sei lá o que acontece. Se alguém souber como é que retira essas manchinhas de melissa, se puder compartilhar, eu agradeço, tá? Então, aqui atrás, olha só, fica assim, melissa, Heider, porque é a parceria deles, tá bom? Então, essa melissa aqui é muito confortável. Engraçado que foi, na verdade, depois que eu usei, eu fiquei o dia todo usando ela. Teve um pé que pegou um pouquinho aqui, ó, bem nessa parte. Ó, bem nessa partezinha aqui, pegou um pouco, mas aí eu fui reajustando a alça e ficou mais de boa, não pegou tanto, sabe? Então, acho que essa é uma vantagem dessa melissa. Ela é totalmente regulável, então, se alguma coisa estiver incomodando ali, dá pra você tentar ajustar pra minimizar esse incômodo. E essa melissa aqui estava na oferta, eu lembro que o nome da oferta era Happy Friday, tá? Foi durante o mês de novembro. Eu paguei nessa melissa, cadê aqui o papete? 72 reais, tá bom? E aqui a caixa, e só pra, assim, detalhe, não sei onde eu vou guardar nenhuma delas, tá? Antes de eu comprar essas melissas, já não tinha lugar. E eu já gravei um vídeo aqui pra vocês, mostrando a minha sapateira. Ela é meio, meio tensa, assim, ela não tem um tamanho muito bom, então muitos sapatos já ficaram de fora. Aí eu vou lá e compro mais, não tenho onde colocar. Mas, tudo bem. Essa aqui, gente, olha que coisa mais linda! Aí a minha mãe fala assim, tá, miras do céu, mas é uma mais extravagante que a outra. Vamos lá. Essa aqui, gente, é a melissa chamada Possession. É uma melissa clássica, né? É uma melissa que já teve um milhão de versões, com desenho, sem desenho, lisa, estampada, com glitter, com pelinho. Nossa, já teve de tudo. Eu sempre quis uma melissa dessa. Eu tive a aranha, que era bem parecida com essa, tinha esse xadrezinho aqui, só que era quadrada. Mas, depois de um tempo de usar a melissa fechada, eu me irritei, porque ela estragava o meu esmalte. Elas continuam estragando o meu esmalte, mas essa aqui eu falei assim, poxa, eu queria muito uma dessas que tem ação, essa cor extravagante, assim, melissa alegre. Eu queria muito uma dessa e arrisquei. E, gente, eu não fiz o teste do esmalte ainda, mas eu achei ela muito confortável. Ela é mais confortável do que a verde, que eu acabei de mostrar. Sério, ela é muito confortável mesmo. Eu usei pra trabalhar já, pra dirigir, inclusive, foi muito bom. É uma coisa que eu levo muito em consideração se, pra mim, é tranquilo, é confortável, é seguro dirigir com sapato. Eu sou bem chata nesse quesito. Então, essa aqui foi bem de boa também. Ela é bem macia, ela é mais macia do que a anterior. Aqui vem o loguinho da melissa. E aqui é um laço delicadíssimo, tá? Inclusive, eu usei ela uma vez pra ir na casa da minha amiga, a gente tirou uma foto em frente à árvore de Natal. Falei assim, Dani, se por um acaso cair, seus gatos arrancarem o laço da sua árvore de Natal, você pode impressar o laço da minha melissa, porque tava quase no mesmo tamanho. Tá bom? A família dela vem escrita melissa mais barbe, e eu amei. É um pink, assim, aqui nela é mais transparente, o laço muda um pouco o tom, mas tudo bem. E é muito linda. E assim, gente, aquele sapato pra dar o tchan no look, sabe? No visual. Então, eu gostei bastante, e fiquei surpresa com o conforto. Diria até que, de repente, em outras oportunidades, possa adquirir mais cores, porque eu gostei mesmo. E eu paguei nela 57,60. Bom, as melissas com preço razoável foram essas, e agora as duas, que foram, assim, pra arrancar o couro. Vamos lá. Eu vou mostrar, vou começar, começar nada, né? Que já tô no meio. Eu vou mostrar pra vocês a melissa que foi o início da compra. Melissa mais Lazy Off, ou Oaf, não sei. Vem até numa caixa separada. Esse Lazy Off, ou Off aqui, é um estilista da área da moda e tal. Então, assim, quando a melissa faz parceria com esse pessoal, é claro que a melissa vai sair mais cara, porque tem uma questão de direitos autorais, royalties e comissões que rolam por trás. Então, eu entendo que é uma parceria com a pessoa da moda, de sucesso. E se a gente for ver, é um preço acessível, comparado se eu fosse comprar uma marca dele direto. Se eu fosse nessa pessoa comprar um sapato dele, eu com certeza estaria pagando mais caro. Não que eu ligue muito pra marca, mas enfim. Eu me apaixonei por essa seguinte melissa aqui. Deixa eu clarear pra vocês verem. Gente, é uma melissa que se você olhar no tamanho menor, você fala assim, nossa, que sapatinho de criança. Olha só que coisa mais linda, gente. Essa aqui é a melissa, deixa eu falar o nome dela pra vocês. Que cofe com essa parceria, tá? Deixa eu mostrar pra vocês os detalhes. Essa minha é a preta, como vocês podem ver. Tem também a rosa com vermelho, que eu fiquei super na dúvida qual eu comprava. Gente, ela é muito leve, sério, muito leve mesmo. É um material muito confortável. A sola, a sola, lá vai eu. A palmilha dela é bem molinha, ó. Vocês conseguem ver? Bem confortável. Aqui na frente, que é o detalhe principal dessa parceria, vem com alguns desenhos aqui, ó. São pecinhas mesmo, relevo e tal. Então, a melissa é preta com esses corações em rosa. Se vocês puderem, dêem uma pesquisada. Que cofe dessa parceria, a rosa com vermelho. Também é a coisa mais linda. E é bem legal que ela tem outras regulagens, ó. Tem a regulagem aqui no tornozelo. E depois tem a regulagem aqui em cima. Olha só. Gente, ela é muito linda, muito mesmo. Ó, quando a gente fecha aqui, fica a escrita da parceria, tá bom? Ela é muito linda. Eu tava querendo ela há muito tempo. Eu falei assim, poxa... Porque assim, geralmente quando vira a coleção, as melissas entram em oferta. Essa aqui não entrava na oferta. Foi tipo assim, mais de um ano depois que ela foi lançada, que entrou na oferta, tinha meu número. Aí eu corri comprar. E... Ah, nem falei. Meu número, gente, na melissa é 35, tá bom? Mas melissa Tragor pra mim não serve, por exemplo, porque fica larga. Mas todas essas foram tamanho 35. E eu paguei nessa aqui, não me julguem, tá? Porque ela era tipo uns 260 reais. Eu paguei 173,71. O sol tá vindo. Não vai acabar com o meu vídeo. Vamos lá finalizar. Falando em sol, vou mostrar uma bota pra vocês. Mas é estratégia, né? A gente compra bota no calor. E compra... Compra sandalinha no frio, né? Porque daí pega no desconto. Vamos lá, gente. Essa aqui foi a última melissa que eu comprei. É uma melissa que se chama... Fluffy Booty, tá? É um modelinho bem enxuta. Eu queria uma botinha mais enxuta, porque geralmente eu compro bota com taxa, bota com isso, com aquilo, com couro, lalala. E um monte de coisa. E quando eu quero uma botinha mais seca, mais enxuta, geralmente eu não tenho uma opção assim. Então, eu gostei muito dessa Fluffy. Eu já tinha experimentado na loja. Kikof também tinha experimentado. Muito confortável. E essa Fluffy, o que que eu gostei? Ela vem com um pelinho por dentro. Não é o mesmo pelinho daquela verde, tá? É um pelinho mais ralo, um pouco mais simples, assim. Mas na dele, mais contido. Mas é muito gostosinho pra você vestir no frio, é claro. E tô pôndo a mão aqui por dentro. Esse pelinho, ele acompanha toda a melissa, tá? Por toda a parte interna. Eu preferi pegar essa cor. Meu marido falou assim, Nossa, mas já comprou suja. Eu falei, pois é, porque quando sujar não vai aparecer tanto. Ela é branca com umas manchas marrom. Então, parece que você foi no barro e voltou. Mas eu vou realmente sujar. Eu sujo minhas melissas. Eu uso minhas melissas, meus sapatos e tudo. Então, assim, bom que já disfarça, né? Então, ela é meio mescladinha assim. O salto dela é dessa maneira. E também, pra mim, entrou naquela categoria. Acho que vai dar pra dirigir. Já gosto. E eu acho que vai dar pra montar muito o look com ela. Porque, como eu falei, ela é meio que básica até, né? Porque ela é lisa, ela é fina aqui. Não é aqueles sapatos grandões, assim, botona, pesadona. Ela é um sapato mais fino. Então, acho que eu vou conseguir usar bastante. E tinha rosinha lá também. Mas eu preferi essa por ser um tom mais neutro. E eu paguei nela. Quanto foi? 148,41. Tá bom? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Se você gostou, deixa aqui. Comenta se você já tem algum desses produtos. Ou se vocês têm alguma dica legal pra me passar. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.